Música Estamos aqui com Mona Dorff, jornalista, que foi mediadora do Segundo Livros na Fazenda, um evento organizado pela Escola de Governo do Estado de São Paulo por intermédio da biblioteca. Mona, você comentou durante o encontro que não há lugar melhor do que dentro de uma biblioteca para fazer essa discussão sobre literatura. Eu gostaria que você falasse um pouquinho mais a respeito. Eu costumo dizer que economistas, como jornalistas, gostam muito de literatura e de livros. Por quê? Porque eles precisam escrever. Precisam escrever papers, precisam escrever textos, precisam ir às fontes, descobrir autores, descobrir teorias de planejamento. E muito bacana ter essa edição literária aqui, o Segundo Festival Livros na Fazenda, porque é um lugar de economistas. E muito bacana ser aqui na biblioteca, na biblioteca da Secretaria da Fazenda, porque eu costumo mediar encontros em festas literárias e nunca tinha tido um cenário como esse. E nada melhor do que falar de livros do que numa biblioteca cheia de prateleiras com livros. Eu já tinha visto isso em filmes, cenários de filmes. Na minha casa tem prateleiras, provavelmente na sua também, prateleiras recheadas de livros, mas nunca numa festa literária, num debate. Por isso que eu achei muito bonito e eu estava elogiando. Muito boa a iniciativa. Obrigado.